Fala pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que os senhores estiverem vendo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brian Xtreme. E pessoal, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, caiu de paraquedas, deixei eu me apresentar pra você. Galera, eu sou o Brian, sou formado em aviação civil como piloto de helicóptero e atualmente eu me especializei nos drones, essas aeronaves aéreas não tripuladas. Sou especialista em drones, criei esse canal aqui pra sanar as dúvidas das pessoas que estão iniciando nesse meio e também voltado àquelas pessoas que já pilotam, tem aí uma certa experiência, mas que vira e mexe tem algumas dúvidas, né? De como conduzir uma operação com drone ou como fazer ali pra pilotar em determinados locais. Eu tenho diversos vídeos, convido vocês, assim que acabar esse vídeo aqui, acessarem os outros vídeos e assistirem, eu tenho bastante conteúdo legal. E também, lembrando vocês que quer iniciar, quer se profissionalizar, o nosso curso de piloto de drone já está disponível, tá bom? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Apresentações feitas, vamos lá pro conteúdo do nosso vídeo. Galera, eu decidi trazer esse vídeo um certo, um pouco polêmico aí, que é as taxações, o que tá acontecendo com os sites chineses, né? O que tá acontecendo com o Brasil, com o arredor aí das taxações nas compras online. Se você é novo no Brasil, ou se você tá acabando de nascer agora e tá totalmente por fora do que tá acontecendo, eu vou dar um breve resumo pra vocês do que tá acontecendo atualmente na questão de quem vai importar qualquer coisa. Qualquer coisa vai comprar um celular, uma bugiganga, uma placa de computador, um drone, enfim. Pessoal, antigamente quando a gente comprava, isso antigamente eu tô dizendo aí até antes de setembro, outubro de 2023, tá bom? A gente ia lá, comprava na Shein, na Shopee, na Banggood, na AliExpress, comprava e produtos abaixo de 50 dólares ali, né? Chegava no Brasil e não era um taxado. Ou se fosse taxado, era bem pouquinho assim a taxa. Muitas lojas da China lá, às vezes eles colocavam até o nome de produtos, tipo drone, celular, placa, eles até colocavam na descrição como brinquedo e colocavam o valor, que já digo aqui que não é o certo, não é o correto, mas eles faziam essa prática lá de colocar o valor ali 50 dólares. E aí quando esse produto chegava no Brasil, muitas das vezes era taxado bem pouquinho ou passava batido, nem era taxado. Muitas pessoas que tinham o costume de importar, assim como eu e diversas outras pessoas que talvez você que esteja aí do outro lado mexendo, também tinha esse costume, sabia disso, que você importava, demorava um pouco pra chegar no Brasil, só que demorava muito mais pra sair do Brasil pro Brasil, mas tinha essa questão de tipo assim, passar batido. Chegou aqui no Brasil ou simplesmente ter uma taxinha pequena ali, né? Você paga ali 50, 60, 70 reais de taxa. E aí pessoal, que entrou em vigor em outubro de 2023, o Remessa Conforme. Muitas lojas ainda estão se adequando a essa questão do Remessa Conforme, que basicamente é o que pessoal? A taxa que era cobrada quando o produto batia no Brasil, agora ela não vai ser mais cobrada quando o produto chega no Brasil. Ela vai ser cobrada no ato da compra. Assim que você for lá comprar o seu produto, vai ter a taxa ali, né? Já vai mostrar o quanto de imposto que você vai pagar, e aí não vai correr esse risco de passar batido, o vendedor colocar a descrição como brinquedo e ser um drone de 5 mil reais. E pessoal, não é errado nós pagarmos impostos, certo? Só que tá muito absurdo a questão dos impostos, pessoal. Tá um imposto abusivo. Eu vou no decorrer do vídeo explicando mais a fundo pra vocês, e eu vou mostrar aqui umas compras. Eu tô com o meu computador aqui, eu vou colocar minha telinha aqui do lado pra vocês, e eu vou mostrar algumas compras que eu fiz antes de entrar esse programa novo do governo, do Remessa Conforme, e depois que entrou ali uma simulação. É claro que eu não comprei, mas eu coloquei ali uma simulação pra vocês verem, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Já estou aqui com o meu AliExpress aberto, e eu vou mostrar aqui pra vocês esse drone que eu comprei. Eu comprei diversas outras coisas, tá pessoal? Mas como o canal aqui é de drone, vou deixar bem claro que isso vai funcionar pra tudo, tá bom? Que tá na AliExpress, tudo que vocês for comprar, desde uma bugiganguinha ali, de um chinelo até um carro, vai começar a valer, tá? Já está em vigor. As lojas que estão começando a se adequar, ah, eu vou um outro porém, antes que eu esqueça aqui. Se você não tiver o selinho do Remessa Conforme, porque quando você já paga aqui os impostos, ele já coloca um selinho lá que aquela loja, ela já aderiu, já foi pago os impostos. E as correspondências que não chegar com esse selo, dizem o governo, né, dizem as instituições aí que tomam conta disso, que além de demorar mais pra fazer a checagem ali daquele pacote, você vai pagar o imposto e ainda vai pagar uma multa por não ter comprado de uma loja credenciada. Bacana? Mas beleza, vamos lá. Seguinte, pessoal. Aqui, esse aqui é um drone, FIMI X8 Mini. Quem acompanha aqui no canal já viu bastante esse drone. Se você não conhece, é um drone aí profissional já, um drone bem bacana, muito sensacional. E o custo-benefício, ok. Aqui, pessoal, vocês podem ver aqui comigo, ó, o pedido foi feito em 17 de maio de 2023. Bacana? Olha quanto que eu paguei nesse drone em 17 de maio de 2023, quando não estava em vigor a questão do Remessa Conforme. Bacana? Aqui, ó, foi um total de R$ 1.540,17. Isso ainda que eu ganhei R$ 51,00 do cupom da loja ainda aqui do vendedor. Bacana? E agora, esse mesmo produto com o Remessa Conforme, tá? Vocês podem ver aqui, pessoal, ó, o nome da loja, FIMI Oficial Store. Bacana? E eu vou voltar lá pra vocês verem que é exatamente a mesma loja, FIMI Oficial Store, tá? Não é, não peguei de uma loja e tô mostrando de outra, não. Então aqui, pessoal, eu só fiz a simulação, é óbvio, porque eu não vou fazer a compra só pra mostrar pra vocês. Isso ainda é porque eu tô tendo um cupom ali, um desconto do vendedor, certo? Que esse desconto aqui tá sendo de R$ 151,50. E eu tinha umas moedinhas aqui de umas promoções da AliExpress de R$ 46,00 das moedas que eu tenho aqui. Então, galera, vejam só. Eu tô pagando R$ 1.660,00, que isso aqui é a diferença do drone, porque eu comprei numa época de promoção. Mas bacana, R$ 1.660,00 pra R$ 1.550,00 que eu tinha pago antes, não tá um absurdo, certo? Só que aí entra essa questão aqui, ó, impostos R$ 1.443,00. Galera, praticamente você compra um outro drone, tá? Se você colocar aqui mais R$ 200,00 aqui, você compra outro equipamento. Então um drone que antes a gente pagava ali em meados de maio, maio ali, setembro R$ 1.500,00, agora a gente vai pagar R$ 3.000,00. Bacana? Eu trouxe um outro aqui pra mostrar pra vocês também, um FIMI também, só que esse aqui é o FIMI X8 2022 V2, completasso. Um excelente equipamento também, um excelente drone, né? E aqui, ó, março de 2023, tá bom? Em março de 2023, eu comprei um equipamento desse aqui por R$ 2.558,00. Mas, e agora, fazendo, no momento que eu gravo esse vídeo, esse mesmo drone, ó, reparem que eu paguei R$ 2.558,00 e hoje ele tá R$ 2.521,00. Ou seja, o drone tá mais barato do que na época que eu comprei, R$ 2.521,00. Só que, pessoal, olha quanto que eu vou pagar de imposto. Aqui, ó, impostos, R$ 2.269,00. Então, assim, isso aqui tá muito absurdo, tá praticamente em 90%, ainda bem que é só 90%, né? Não é 100% do produto. É tipo assim, pessoal, basicamente a gente, eu faço até uma piada aqui pra vocês. A gente tá comprando imposto e ganhando um drone. Tipo, você tá comprando imposto aqui e levando o drone de graça. Porque isso aqui realmente não tem sentido, galera. É absurdo. E o último aqui, só pra mostrar pra vocês, o DJI Mini 3, que esse aqui é bem conhecido aí por vocês, quem é do mundo dos drones vai saber. Pessoal, esse DJI eu comprei, ó, 22 de agosto de 2022, tá bom? Essa aqui é a versão Pro, tá bom? Com uma bateria. Ele saiu pra mim por R$ 4.697,19. R$ 4.697,19. E atualmente, se eu for comprar esse cara aqui, olha pro quanto ele sai. R$ 4.134,62. Vamos levar em consideração também que já passou aí praticamente um ano e já saiu o DJI Mini 4, né? No momento que eu gravo isso aí, já tem o Mini 4, então caiu um pouquinho o preço dele. Só que, galera, olha o absurdo dos impostos. R$ 3.759,00, praticamente eu compro, põe ali mais uns R$ 400,00, R$ 500,00 e você compra um outro drone, galera. É realmente absurdo isso aqui, tá? Não tem fundamento essa questão aqui dos impostos estarem sendo cobrados. Esse valor, pessoal, não tem o que falar, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Galera, o que eu quero que vocês entendam com esse vídeo aqui é a seguinte questão. Eu tô vendo muitas pessoas, eu tô em diversos grupos de drone, grupo de importação de peça de computador, grupo de importação de celular. Eu vejo um monte de gente reclamando, falando um monte, brigando por conta de política, defendendo suas ideias políticas nos grupos. Pessoal, vou falar a real pra vocês. Não é batendo panela e não é reclamando em grupo de WhatsApp que a gente vai resolver essa situação aqui, que a gente vai baixar isso aqui. A solução é a gente cobrar os deputados, os vereadores, cobrar as pessoas que estão lá nos representando e falar, ô camarada, bater lá na porta, nas redes sociais dele, nas centrais de comunicações que tem como a gente fazer ali, né? Os elos de comunicação que a gente tem com os deputados, com os vereadores. Tem a pessoa ali que tá nos representando lá dentro e cobrar os caras, porque já tem projetos, tem deputados aí que estão com projetos lá pra revogar isso aqui, essa questão dos impostos, mas eles não estão tendo apoio. Então o nosso dever é cobrar os outros deputados pra falar, ó, assina lá aquilo porque eu não quero isso aqui, porque isso aqui é uma vergonha. Então, pessoal, parem de reclamar em grupo que isso aí não vai levar nada, parem de bater panela, postar foto, fazer discussão política vazia que não vai levar nada. A única forma que a gente tem pra resolver isso aqui e solucionar é democraticamente e cobrando as pessoas que estão lá dentro nos representando. E assim, pessoal, eu falei, falei aqui, né? Falei da solução que a gente tem que fazer, cobrar os deputados. Eu vou deixar aqui a minha opinião na questão disso aqui. Qual que é a opinião do Brian referendo isso aqui? Galera, o governo, né, o governo atual, o Brasil, mexeu com isso aqui, mexeu muito no bolso da China. E a China, se vocês não sabem, ele é um parceiro comercial nosso muito, muito forte. Eles importam café, o grande exportador de soja, minério de ferro, gado, pessoal, carne, eles compram muita carne nossa. Então, assim, eles são um dos principais, né, parceiros comerciais nossos. E assim, ao meu ver, isso é uma opinião minha, tá, que eu tô falando aqui pra vocês agora. Isso aqui não é uma coisa que vai se perpetuar por muito tempo, porque muitas pessoas, assim como eu, você que tá aí do outro lado, dezenas, centenas de milhares de pessoas, costumava comprar ali todo mês, 50, 100, 200 reais, na China, na Shopee, 10 reais que fosse, que seja. Tinha esse costume de comprar. E galera, foi cortado, porque as pessoas não estão mais comprando, não vão mais comprar. E isso, a China já sentiu, eles já pesaram no bolso deles, e eles vão arrumar uma forma, democraticamente, pra resolver isso, ou fazer alguma outra coisa que, tipo, eles, o brasileiro não precise pagar isso aqui. Eu vi até umas notícias também, que é possível que a China instale uma indústria aqui, e que não precise comprar direto da China, eles vão começar a fornecer a partir daqui do Brasil. Então, assim, o que que eu vejo diante disso? É assim, pessoal, o imposto, ele é importante sim, pra nossa economia, e ele é importante sim, pra manter, pra proteger as nossas indústrias, né? Só que assim, galera, vamos raciocinar um pouco, né? Pra que que serve o imposto? Basicamente pra isso que eu acabei de falar pra você. Pra proteger a nossa economia, e incentivar ali um incentivo pras indústrias. Porque assim, ó, pensa comigo, se eu sou o Brian, e produzo café, e aí eu tenho produção de café interna aqui, só que toda a população tá comprando de fora, sendo que eu produzo aqui. A minha empresa vai quebrar, as pessoas que trabalham na minha empresa vão ficar sem emprego, e aí vai virar um caos. Imagina isso acontecendo numa escala nacional, né? Várias empresas quebrando, várias empresas demitindo as pessoas, porque ninguém compra dessas empresas, e aí eles não vendem e acaba fechando as portas. Só que, galera, é assim, uma coisa que eu não entendo que o pessoal que propôs esse projeto aqui, dessa remessa conforme, que foi com a argumentação de que temos que incentivar as indústrias nacionais, temos que incentivar a produção local. Só que, galera, o Brasil aqui, ninguém compra na Shein café, ninguém compra na Shein soja, ninguém compra na Shein carne bovina. São coisas que o Brasil não fabrica. O Brasil não fabrica drone, o Brasil não fabrica celular, o Brasil não fabrica placa de computador. Então, como você vai incentivar se a gente já não tem indústria aqui que faz isso? O correto é fazer o quê? Faz a indústria, coloca a indústria pra funcionar. Ah, tá funcionando agora? Bacana. Aí sim, eu acho justo taxar os produtos, porque agora nós temos a opção de comprar aqui interno. Porque se eu tenho a opção de comprar o interno que é bom ou semelhante ao importado, eu tô comprando de fora. Então, se você quer comprar o de fora, quer comprar o diferentão, eu concordo. Agora, eu não concordo quando a gente não tem a opção de comprar interno no país, igual um drone. Eu não posso falar assim, não, eu quero comprar um drone nacional, eu não quero importar, eu quero comprar aqui. Até porque pra mim seria muito melhor. O governo, ou as pessoas acham que o brasileiro gosta de ficar esperando 15, 20 dias chegar uma roupa, chegar uma peça, sendo que a gente poderia comprar aqui a pronta entrega no Brasil. Então, essa questão é uma linha muito tênue. Quando o pessoal, a galera que propôs esse negócio ridículo aqui, esdruxo, que é pra incentivar a indústria aqui no Brasil. Isso aqui não tá incentivando nada, tá desestimulando o pessoal comprar, tá desestimulando a galera ter um produto, tá tirando a possibilidade, na verdade, do pessoal ali, da pessoa mais de classe média, o pobre ali, de poder comprar, ter acesso a produtos e serviços de qualidade, porque, galera, francamente, uma pessoa rica, que tem dinheiro, que tem condição, ela não fica comprando pela internet. Ela fala, ah, eu quero um celular novo, um iPhone. Ela compra a passagem e vai lá e compra direto nos Estados Unidos, porque sai até mais barato. Tem diversos vídeos aí na internet mostrando que é mais barato você comprar uma passagem, viajar e comprar lá fora, do que você comprar aqui no Brasil. Então, galera, isso aqui é o tipo de coisa que é extremamente ridículo, tá sendo cobrado 90% de imposto. Por que já não pôs 100% logo? Porque, pra mim, esses 10% que eles estão cobrando aqui, não faz o menor sentido. Realmente, é muito ridículo. Então, assim, essa é a minha opinião que eu tenho a respeito disso, que não vai se perpetuar por muito tempo, porque a China, ela vai dar um jeito sim, porque mexeu no bolso dela, muitos brasileiros compravam. E como eu disse, pessoal, pela China ter esse aloe com o Brasil, de sempre estar comprando, ser esse parceiro de compra de produtos do Brasil, ela pode simplesmente virar assim, ah, ou a gente soluciona isso aqui, que fique bom pra ambos, porque do jeito que tá, não tá bom, né? Tá bom só pra quem vai receber aquele imposto ali. Então, praticamente, tudo que a gente for comprar agora, é um pra gente, um pro governo, um pra gente, um pro governo. E muitas pessoas deixaram, eu tô nos grupos que o pessoal já nem compra mais, e com isso, a China sentiu no bolso. Então, eles estão, sim, articulando por trás, pra ver aí como que eles podem tratar isso, né? Como que eles podem resolver isso, da melhor forma possível. E eu confesso pra vocês que eu acho que eles vão achar, sim, uma forma de resolver isso aqui, amigavelmente, de uma forma que o governo possa ganhar também, ou não, de uma forma que eles vão fazer que a gente ganhe como consumidor, mas o governo fique sem ganhar. Essa é a minha opinião, né? Não sei se vai acontecer, não sei se isso vai se tornar realidade. Eu gostaria de ouvir de vocês, que estão aí do outro lado. Deixa aqui, pessoal, o que vocês acharam de eu ter trazido esse tema, de eu ter trazido esse vídeo, falando dessa questão aí das taxações abusivas, que é esse é o português, claro, que a gente tá vivendo. Então, deixa aqui, se você quiser que eu traga mais atualizações pra vocês referente a esse assunto, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, como que tá esse andamento, comenta aqui também e compartilha com seus amigos aí, tios, tia, sobrinho, primo, com mãe, pai, familiar, com cachorro Bilu. Não esquece de deixar o seu like e lembrando, pessoal, mais uma vez, convido vocês a clicarem aqui, no primeiro link do comentário fixado e dar uma olhadinha lá no nosso curso Piloto de Drone, que inclusive lá no nosso curso Piloto de Drone tem um módulo inteiro, só falando dessa questão das importações, como que funciona? Então, além de você aprender a pilotar o seu drone do zero, você ainda vai aprender a importar, né? Espero muito eu que isso aqui, esse cenário melhore pra que nós possamos voltar a importar novamente. Então é isso, pessoal, eu peço que vocês comentem aqui se vocês concordaram ou não com a solução que eu falei, com as coisas que eu disse, ou se vocês acham que tem outra forma de solucionar isso. Pessoal, eu vou pedir o bom senso, vamos ser aí adultos, vamos ser maduros, não fica escrevendo besteira aí, coloquem coisas que realmente vocês acreditam que possam ter potenciais de solução, e não simplesmente só ficar batendo panela aqui nos comentários achando que isso vai resolver, porque eu garanto pra vocês que isso não vai resolver. Beleza, galera? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, até esse último segundinho, agradeço demais, um forte abraço, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, galera!